Então aqui nós tivemos 47, 17 aí do cachorro, 29, 96 aí veado, 70, 80 aí do peru, tá? 9, 8, 9, 8 aí da vaca, 31, 98 vaca novamente, 7, 8, 8, 9 urso e 132 aí do camelo, tá? Luke, nós temos aí 14, 92 urso, 43, 87 tigre, 49, 72 porco, 69, 66 macaco, 3607 da águia, 14, 24 cabra e 545 do elefante. Então vamos aqui gente, vamos aí para a PTV, como eu disse para vocês aí, porco, tá? Na 51, 71 e vamos né, vamos, 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 vamos de vaca e eu gosto dela na 98, eu gosto de vaca na 98, tá? Então eu vou aqui ó, 5, 9, 9, 8, tá? 5, 9, 9, 8, sem dúvida nenhuma aqui, 25 com 18 e o terno, todo mundo já deve até saber que é o terno básico aí, vaca, galo e porco, tá? Terninho básico aí, terno das antigas, faz muito tempo que não vem, então vamos ver se acontece de aparecer agora, né? Vamos aqui então para os atrasados aí, para esse horário, né? Não tínhamos o cachorro, então nós temos a borboleta, nós temos aí carneiro, galo, porco e o veado, tá? Aí para a PTV os atrasados. Luke aí, nós tivemos urso, também não estava atrasado, para as 14 horas nós temos o 6, o 9, o 23, o 8 e o 24, tá? No geral, cachorro estava no geral aqui com 9 dias no Rio, tá? Então vamos marcando o nosso cachorro aqui, no geral ele estava com 9 dias, e lá na Luke lá, urso também estava lá com 8 dias, então está saindo muito aí agora o geral, né gente? Não está saindo lá por horário, mas no geralzão aí, está até que está funcionando o geralzão aí, né? Cruz do dia de hoje aí, 4730, tá? 4730 são as informações aí da cruz do dia. E lembrando mais uma vez aí, para a gente encerrar, Você que é cliente nosso aí, promotor Gustavo, hoje federal premiado aí com 5 peixes, tá? Valendo aí a centena aí do seu terminal. Só fazer a recarga que já concorre automaticamente. Então agradecer a todos aí, pelo carinho, tá? A gente volta na PTV, já para fazer também atualização aí para a Federal do Brasil. Abraços, até logo mais aí, fui!